De acordo ao último comunicado do Comitê Olímpico Nacional, o processo eleitoral nas federações nacionais estão adiadas até que hajam condições para tal, fruto da propagação da Covid-19 no país. O presidente da APF, Benguela Júlio Brito, considera a medida ser pouco inteligente, já que existem outros modelos para se realizar as eleições. Devem ser sim respeitadas as regras de biossegurança, até porque hoje existem as videoconferências e temos estado a assistir a nível da Assembleia do Povo, que é o órgão máximo do poder legislativo no país. Por que uma federação não pode, através de videoconferência, fazer a sua campanha? No entanto, o técnico de futebol, Augustinho Tramagal, defende que deve haver uma concertação entre os clubes e a FAF para que se encontre um modelo de competição para não ferir a verdade desportiva. Estamos a falar de mais de 120 dias de paragem, que não é bom para os atletas, não é bom para o futebol e é claro que hoje, e temos que considerar assim, o futebol angolano, querendo ou não, é profissionalizado, porque há pessoas que vivem do futebol, fundamentalmente os atletas, os treinadores e não só. Noutra linha de pensamento está o presidente da Federação Ungolana de Taekwondo, Salomão Lundungo, fruto da realidade sanitária no país. Tivemos que cumprir a lei, convocando a Assembleia os 90 dias antes, depois dos 120 para as eleições, acho que nós não teríamos o tempo necessário para podermos depois fazermos as eleições. O adiamento das eleições nas federações nacionais deixa em aberto um processo que passa pela prestação de contas e a continuidade de vários elencos federativos que, para muitas associações esportivas, em caso de um pleito eleitoral, deviam merecer uma profunda análise no que tange às propostas de recondução ou não dos mandatos. Tchau, tchau. 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 Tchau.